O projeto social Árvore dos Sonhos é desenvolvido há cinco anos. A iniciativa conta com a participação de funcionários do Fórum Desembargador Faris Souza de Caratinga e a encabeçada pelo Juiz de Direito Auxiliar Especial da Comarca, Dr. Anderson Fábio Nogueira Alves. O intuito é levar esperança a crianças em situação de vulnerabilidade social e ajudar a realizar alguns de seus sonhos por ocasião do Natal. Ele começou aqui no Fórum já tem uns cinco anos e todo Natal a gente adota uma instituição, normalmente é uma escola, e as crianças nos mesmos moldes da cartinha para o Papai Noel, elas escrevem cartas que são encaminhadas aqui para o Fórum. E aí aqui a equipe trabalha, os funcionários e a rede de parceiros que a gente tem para conseguir padrinhos para essas cartas. E a grande questão do projeto é que ele não foca no presente que muitas vezes a criança espera receber no Natal, mas sim no sonho que ela tem para a vida dela. Então as crianças, elas são estimuladas, quando é numa escola, elas são estimuladas na escola a dizer na carta qual é o sonho que elas querem ter. E o argumento que a gente usa e que eu acredito muito é que quando você coloca no papel, é aí que você está começando a realizar o seu sonho. Cartas escritas por estudantes de famílias carentes locais trazem mensagens com demonstrações das principais necessidades, anseios e desejos de cada uma dessas crianças e adolescentes de escolas públicas de Caratinga, que participam do projeto. Nesse ano, a gente está trabalhando com dois públicos distintos. Tem as crianças do primeiro ciclo, que é do primeiro ao quinto ano, que elas ainda estão naquela parte mais lúdica. Então o brinquedo ainda é importante para essas crianças. E aí essas cartas têm muitas vezes o desenho, a criança vai e colore, e tem aquela letrinha redondinha, às vezes a letra palito, e muitos dos padrinhos se encantam por esse sonho das crianças que eles estão podendo realizar. O outro tipo de trabalho são com as crianças maiores, do sexto ao nono ano. É da mesma escola, só que eles são maiores. E aí para esses, tem um tratamento mais com atenção do que eles querem dizer, do que eles querem contar. Então na carta eles falam quem são, do que gostam, como é a família, e relatam muitas vezes problemas que tem, porque já é uma idade em que eles têm conhecimento da realidade. Então chegam cartas contando de dificuldade financeira, de que o sonho é poder ser jogador de futebol para poder ajudar a família com dinheiro. Muitas vezes a gente vê problema de saúde, alguns que até se identifica que estão passando por algum momento depressivo e tal. E aí para essas cartas, o mais importante não é o brinquedo, o presente de Natal. Com essas a gente trabalha com um kitzinho, que é um panetone, um chocolate, só para ficar marcado como um presente de Natal. Mas a principal questão a ser respondida nessas cartas é realmente o que dizer a essas crianças. As cartas que chegam ao fórum são distribuídas para funcionários e colaboradores da justiça, que se tornam padrinhos dos estudantes. A missão deles é ajudar os pequenos a, de alguma forma, transformar seus sonhos em realidade. As mensagens também trazem relatos sobre o que eles desejam e o que querem se tornar quando crescerem. A gente faz contato com as escolas, com antecedência, uns meses antes do Natal. A gente apresenta o projeto e, como a gente já está fazendo há algum tempo, a Secretaria Municipal e Estadual conhece o projeto, ela nos apoia. E a gente conversa com a equipe da pedagógica e da coordenação, às vezes com os professores, para que isso seja trabalhado na escola como um todo. Então, a escola toda vai trabalhar nas cartinhas. Os professores de português, normalmente, eles aproveitam para trabalhar o gênero epistolar, de escrever a carta, tem o destinatário, tem a data, o local, trabalham isso com as crianças. E trabalham com elas isso que a gente propõe, delas colocarem no papel aquilo que elas sonham. É claro que a criança, ela tem uma visão, assim, ainda muito lúdica, e tem aquela coisa do desejo de um brinquedo ou de uma boneca. Aí tem muitos que pedem animal de estimação, que gostam de animal e pedem também. Tem muita essa parte lúdica também.